E aí galera, aqui é o Cadão, com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje, patch novo, coisas novas, tá? Vamos lá, a gente vai apresentar o que que a gente tá fazendo, a gente vai jogar quartas, tá? Óbvio que todo mundo vai ter uma Chrome, então a gente tem o Faustade, Eu de Arthas, Chrome, Hexar e Brightwing, e no outro time a gente tem o Leoric, Lili, Tracer, Arthas, nossa, Tracer e Chrome, chato pra caceta. O que que a gente tem aqui, dois tanques, é, vai ficar a dúvida aqui, né? Vamos pegar isso aqui, velho. O, o rolezinho, ó, pegou ali, ó, tomar mais uma cacetada, tá, quais são as habilidades do, ai, ai, mano, esse bichinho idiota pequeno, é, quais são as habilidades do Arthas? Não mudou, tá? A maioria não mudou, mesma coisa, tá? Eu só tô tentando, ó, tá vendo o meu E? Meu E é essa coisa em volta aqui, tá vendo? Meu Frozen Tempest, eu dou Slow e dano nas pessoas em volta, tá? O meu D é Frostmarn, no momento que eu bato, eu bato mais e, ai, recupera o mano, tá vendo? Temos já uma pessoa aqui, uma outra pessoa aqui, ele e o Joe, a nossa Chrome tá arregaçando, a Chrome deles quer tá arregaçando a nossa, no caso. Eu vou sair, eu não posso andar reto aqui, né? Vai que eu tomo um dragão na cara. Não, velho, pega o XP aqui. Ai, meu Deus. E foi. Tá, voltando. O que que eu ia falar? Ah, minhas skills. O meu D, vocês sabem como é, né? Esse negócio. Eu já expliquei o meu E, que vai dando Slow e vai dando dano. O meu W é um Root que eu solto num lugar, tá? Não é, tipo, na hora que pegar no Joe. Vai parar o nego no chão. E meu Q é um dano que eu dou no cara, só que eu também posso soltar em mim. Então, você vai ver várias vezes eu soltando com o Alt, pra eu recuperar a minha vida. Certo? Vamos fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Recupera o mano. Tá vendo? Ó lá. Ih, recupera o Life. Tá vendo? Que bonito. Meu time tá morrendo aqui no bot. Eu fui pegar umas monedas. Minhas monedas. Vai ser um pouco difícil aqui, o nego rolê. Parece que tá difícil. Entenderam como funciona? Você fica andando em volta do Joe, pra ficar dando Slow cada vez mais e o cara não sair do Slow, sabe? É assim que funciona o rolê. Agora, a gente vai. Aumenta o range e reduz o cooldown. Se for, eu vou colocar esse aqui. Cadê? Eu posso me curar mais. Querendo ou não, nossa Chrome tá morrendo. Ela tá ficando no range. Tem que ficar sempre fora do range. Sempre fora do range. Não sei o que eu pego aqui, gente. Reduzir a mana, talvez. Ah, não, tio. Não, tio. Não, tio. Não, tio. Não faleça. Vamos reduzir o cooldown, velho. A gente é o único tanque. A gente precisa recuperar o HP. Tem cinco negros no bot. Tem cinco pessoas aqui, moço. Tem cinco. Vamos fazer a conta, ó. Um, dois, três. Se você quiser contar a missa, quatro. A gente tem um, dois, três, cinco. Desvantagem. Tá. Vamos fazer isso aqui. Recuperar a mana. Magavilha. Ó lá. Vamos ver se fez diferença, tá? Recuperou a life. Ok? Nada difícil. Mais uma vez, recuperou a life. Acho que eu vou ter que ir pra base depois disso. Vamos desligar isso aqui, que não tem necessidade de ficar com isso aqui ligado agora. Ah, não. Fuck. Não adianta ir agora, não. Eu acho que eu vou triper isso aqui. A gente tem que lembrar que são quatro amigos aqui do outro lado. Eu lembro que são quatro e uma pessoa não está. Deve ser o Leoric. Agora eles têm seis moedinhas. Porra da Chroma está aqui. Quem está com as moedas? Tá, tem gente ali. Ok. Então vamos pegar aquele que sempre cura, né? Ah, querendo ou não, tem que pegar moedas. Vai, não adianta. Então eu posso soltar no inimigo e me curar, tá vendo? Vamos pegar. Vamos pegar as maneras. Por que tem XP no bot? Como é que fica aqui? No mid, quer dizer. Eu vou pegar XP no mid e eu encontro vocês ali no tesouro. Opa, tem um Diogo aqui atrás. Tem um Diogo aqui atrás. Eu só preciso tirar ela daqui que tá bom. Aqui ó, assim ó, tá vendo? Tá vendo? É só fazer isso. Viu a Trap, deu a volta, nada demais. Vou entregar mais essas monedas. Deixa eu jogar nele agora. Ó. Hum... Vai por pouco aquilo. Vai que a gente tá no talo aqui ó. Isso garoto. Boa garotada. Vamos entregar aqui agora. Hum... A Chrome não pode ficar perto, tá gente? A galera que tá jogando de Chrome, o pessoal tá ficando perto, o pessoal tá chegando por trás. A Chrome não é o tipo de herói que faz isso. A Chrome é o herói que vai, tipo, lá longe. Que dá a volta, é que fica, tipo, em cima. Tipo... Por exemplo, Alimin com a build da Orbe. Então quem joga com Alimin com a build da Orbe é mais ou menos desse jeito que você vai jogar. Tá? É tipo isso. Como eu sou o único tanque do time, eu vou só pegar o Army of the Dead. Tanto porque não tem muito porque ficar destruindo estrutura nesse mapa. Primeiro que a gente não vai fazer isso, né? Não vou fazer os mercenários, mas eu vou passar por aqui... Eles têm moeda? Eles têm duas. Não adianta ir embaixo, tá? Vamos pedir ajuda pros miguxos. Entregar as maneiras. A gente vai aqui. Tá slow nesse moço aqui. Já recupera mais um life aqui. Já dá um death coil nesse moço aqui. A gente vai ali atrás, porque tem um de ouro ali atrás. Ai! Flecha morre nele! Vai, vai, aqui, aqui, ó. Entrega aqui. Beleza. Entregou. Calma, Faustete. Entrega aqui, ó. Entrega aqui, Faustete. Entrega aqui, Faustete. Ou não. Ou persegue a trecha até o final da sua vida. Eu vou pegar as moedas e vou defender o bot. Gente, sai daí, mano. Não precisa disso. A gente tem as moedas. Aí, o problema do Arthas é esse. Eu não consigo empurrar o saco. Sai daí, mano. O que vocês estão fazendo? O que as pessoas estão fazendo que eu não tô entendendo? A gente tava com as moedas, Jo? Vamos tentar apontar só mais uma vez, se pá? Vamos ver se eles ouvem. Alguém apontou. Por que a gente não entregou as moedas? Que eu não sei. O que é um pirata sem um pequeno tesouro? Vamos recuperar a mana agora. Deixa. Ok. A Chrome morreu. Neste... Nossa, eu vou pegar isso aqui, ó. Dá roots em todo mundo aqui. Nossa, é fácil que eu vou pegar isso aqui. Que agora, ó. Aumentou o range. E não importa o que eu faça, vai dar roots nos caras, ó. Olha que massa, ó. Eu solto ali, ó. Opa! Ou pega exatamente na pessoa, né? Não tem problema. Bem. Entrega as moedas agora. Entrega as moedas agora, moço. Ó, a gente solta o... Isso, vem aqui. Isso, vem aqui. Isso, vem aqui. A gente volta que o meu time tá ali. A gente precisa da Frostmourne em alguém, né? Eu preciso de mana. Vem aqui, moça. Isso. Aqui. Ai, obrigado. Pronto. Entrega... Fausted. Entrega as moedas, por favor, moço. Eu só quero que você entregue. Faz meia hora. Fácil, 30 minutos. Assim, fácil. Beleza, pronto. Entregou. Ei. Olha que felicidade que a gente tá. A gente vai pegar mana aqui. A gente precisa de mana, né? Então a gente só vai ficar dando Frostmourne na galera. Porque a gente precisa de mana. De novo, ó. Um, dois, três e... Cush. Então, nesse tipo... Como eu sou o único tanque, eu até poderia pegar... Tipo... Nesse nível. Ahn... Dar o slow na... Na... Na Frostmourne. Né? E reduzir o cooldown. Ou esse aqui, por exemplo. Diminuir a attack speed, tá ligado? Mas... Sai, mano. Mas eu quero... Eu quero dar Roots naquela Tracer. Esse é o meu objetivo de vida, sabe? Eu quero pegar o Roots na Tracer. Então... Como esse é o objetivo. E, ó. Do que no cara... Me cura. Tem um pequeno lag ali, né? Calma, gente. Respira. Respira. Vem. Ops. Vamos saindo. A gente solta aqui, ó. Parou todo mundo aí. Tá vendo que legal? A gente pega esse pocinho antes do pocinho sair. Nossa. Deu pra aguentar. Magavilhosamente ali. Magavilhosamente. Dá a volta que a gente aqui ainda quer. O pessoal ainda quer. Se o pessoal quer, eu quero. É simples. Ó lá. Uuuuh. Vem aqui, tia. Vem, pandinha. Não, não precisa acertar, ó. Só isso aqui tá bom já. Não, tá bom. Ou não, né? Opa! Não, tá bom, tá bom. É, tá bom, tá bom. Ai, ai. Nível 16. A gente pode pegar mais CC ainda. A gente pega mais CC. Ou... Dois ataques na Fresh Morn também seria bom, né? Porque eu tô sem mana. Não, vamos pegar esse roots. Vamos pegar super CC, vai. CC... Master. CC Master. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega o jogo aqui, ó. Olha o... Rei de Júpiter. Você tem certeza que eu consegui aprender. Assina, cara? Eu não sou muito fã, mas... Não, sai daí, vai. Sai daí. Vamo... Vamo... Deixa o forte aí. Sai, moço. Sai, moço. Moço, sai. Sai. Olha lá. Não pega, só pega herói, moço. Acho que ele não leu a descrição que só pega herói. Mas tudo bem, as pessoas vão se acostumando com o novo herói aos poucos. Ó, recupera a mana. Beleza. Não, o que ele vai voltar, velho? A gente tem 20 moedas. A gente precisa de um help agradável agora. Não. Tô esperando o Faustard. É. Recupera a life. A gente vai fazer isso aqui agora, porque a gente tem que esperar o Faustard. Recupera mais um pouquinho de life. Recupera mais um pouquinho de life. Sai, porque a gente tem que esperar mais um pouquinho de life. Recupera a vida, a gente tem que esperar mais um pouquinho de life. Nossa. Ó. Recupera mais um pouquinho de life. Tô sem mana. Preciso de mana. Preciso de mana. Preciso de mana. Calma. Tô voltando. Rexar morreu. Tô voltando. Moedas, moedas, moedas. F***. É, eu precisava de mana ali. Não, sai daqui, mano. Ó. Falou. Vamos pra base aqui. Não, não vai chegar em mim essa porra, né? Vai pegar na minha capa. Nossa. Cala a boca. Eu vou andando pra base. Falou pra vocês. Todos. Todos vão sofrer. É. A gente tem um problema de mana ali. A gente podia consertar com... Ou... Reduzir o custo de mana. Ou... Duas... Coisadas, né? Ah, tá de boa. Não levou o keep. Tá, tá bom ainda. Tá bom. Tá bom. Quer dizer... Bão, bão não tá, né? Porque isso tem um boss agora. Vamos entregar primeiro. Entregar primeiro. Eu vou entregar. Eu gostaria de ajuda aqui. Ou não. Não posso ir por ali. Vou por baixo. É, vou por baixo. Falou. Só que agora eles vão ter tipo uma, duas... Ah, agora eles vão levar um keep. O cara chama... Ah, Turop. Achei que era Trump. Bem. Estou todo o cacetado aqui. Pá. Querendo não, a gente ainda não morreu. A gente morreu, morreu uma vez. Morreu uma vez. Eu ia falar, a gente não morreu. Pá, morreu. E... A Chrome e nosso time que morreu mais, acho. É. Tem que ficar longe. É pra sair, mano? Como é pra sair? Deixa eu passar aqui. É. Parece que tu tá meioanense em casa. Seja não! Que isso é... É! A gente passa por aqui. Já dá uma outra volta aqui. Tira esse nego daqui. Ah não! O cara me travou. Ai. Tocou. Mais roots ali. Solta o coiso. Isso. Boa. Agora a Chrome mandou bem, Zaz. Agora a Chrome mandou bem. Por quê? Porque ela ficou lá longe. Aqui, pega isso aqui. Isso. Soltando os rolê. Tá vendo? Sai daqui, mano. Agora a gente empurra aqui. E agora a gente vai pegar isso aqui. O Antimagic Shell. Porque, porra, isso aqui... Ó, vou dar na cara daquele panda ali, velho. Cara, é levar isso aqui e sair, hein? Levou, saiu. Pronto, saiu. Levou, saiu. Levou, saiu. Levou, saiu. Levou, saiu. Alguém defende o top ali, só pra não perder o kipe à toa. Ai, vai perder o kipe à toa. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Bem, acho que foi dois pra dois. Sai daí agora. Cabeça. Mano, sai daí, Joe. Ah, mano. Vamos ajudar o Joe ali. Ai, não. Ela morreu? Não. Ah. Ele pegou. Bye, bye. Uh, beleza. Tem que defender a base. Defender a base primeiro ali. É, então. Defender a base primeiro. Ei, tch, 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 tch. Aqui, ó. Vamos pra cá primeiro. Espero o time. Espero o time. Ó, tem um Joe ali, ó. Tem outro Joe ali. Eu vou entregar as duas moedas só pra falar que eu tô entregando pro outro time vim pra cá. Ok. Desvia do rolê. Se aquele urso estunar a tch, vai ser maravilhoso. Esse gnomo, mano. Pega esse Joe aqui, ó. Tá. Falta aí de volta lá. Nossa, tio. Você tá louco? Você tem que vai dar TP aí, velho. Receba. Não, agora vai. Agora vai. Agora vai. Ah, é. Bem. Já que tá aqui, né? Ligou um. Ligou outro. Vou bater na panda aqui. A panda morreu. O outro morreu também. O outro morreu aqui também. O outro morreu aqui também. O outro vai morrer aqui também. Falou pra vocês. Ai, ai, ai. É assim que você tem que fazer de arte. Você fica no meio, você fica arregaçando e acabou. Tipo, não tem muito o que falar, não. Não é segredo. Só que você tem que constantemente... É, eu preciso de mana, tá ligado? Ok. Então vamos pelo bot aqui. Preciso de mana mesmo? Bota o urso ali, mano. Bota o urso pra defender esse core aí. Bota o urso no core. Aí, obrigado. Vamos soltar um deathcore no core. Ele volta pra missiva e tush, tush. Ah, não. Ah, não. Socorro. Tem um esqueleto em mim. Didi. Maravilha. Ah, agora que eu vi. Ele tava contra os amiguinhos dele mesmo. Agora que eu vi. Tinha gente do time profissional do meu time e do time adversário. Agora que eu vi. Olha só. Bem, vamos dar uma olhada aqui. A gente só morreu, acho que foi no começo do jogo que a gente morreu, né? Que loading é esse, velho? Ó. Nosso dano foi agradávelzinho. Tá? A gente tancou okzinho. Só que a gente não morreu. Sucesso de bilheteria. Tá? Então, no geral, primeiro, esse talento é ridiculamente bom. Acho que ninguém, quando o pessoal viu, ninguém duvidou disso, tá ligado? O que acontece? Todo dano mágico de habilidade, né? Todo dano mágico que você recebe, você não toma. E além disso, se alguém soltar alguma coisa em você, enquanto você tá com isso, você cura. Então, você viu que tinha uma hora que eu tava com tipo 40% de HP que eu liguei e meu HP subiu. Porque a galera, porque eu tinha o Arthas tava com a Frozen Tempest em mim. A Chrome do time adversário tava batendo em mim. O Leoric do time adversário tava com o negócio de sugar. Então, tudo isso adiciona e me cura. Porque é tudo dano mágico, tá ligado? O que não é ataque... Gente, neste jogo, o que não é ataque físico é mágico. O que não é tipo auto-ataque, quer dizer, é mágico. Certo? E o que que a gente vai ter aqui? O que mais? A gente optou, como a gente tava de único tanque e a gente tinha que pegar nossa amiga aqui e nossa amiga aqui, certo? Esses eram nossos alvos principais. Então, a gente não tem um lugar específico. É difícil você acertar a Tracer num lugar. Então, querendo ou não, esse talento que aumenta o range em 30%, então eu conseguia pegar a Chrome lá no fundo. E todo mundo que passa também toma roots, certo? Eu não preciso acertar só o lugar. Toda a trajetória do negócio dá roots. Então, foi muito bacana. Fora isso, eu peguei o... Toda vez que eu solto no cara, eu também curo 100%. E reduzo o cooldown porque eu queria me curar sempre, cada vez mais, certo? E lembrando que parar a pessoa, lembrando que eu tinha dois alvos que eu precisava parar sempre. E no nível 16, eu também peguei o que, quando a pessoa fica 3 segundos no meu E, ela toma root. Você viu que nesse último teamfight, os caras ficaram parados no chão constantemente. Eu peguei a Lili, peguei o Artas e peguei o Leoric. Então, eles não conseguiam chegar na Chrome do meu time, não conseguiam chegar no Faustade lá atrás, certo? Então, é um estilo... Seria... Tanque barra CC nesse caso, tá? Certo? E a gente vê que o Artas pegou... É... Dá mais dano com o D, tá? Toda vez que ele dá o... Ele recupera mais mana usando o D. E ele aumenta o dano depois de acertar 10 vezes o herói, super simples, tá? Isso aqui, só que ele queria recuperar mais mana. Ele reduziu o custo de mana, então, ó... Sustain, aí sustain. Aí ele pegou o que você usa e você toma 25% menos de dano e não toma slow, digamos assim, né? Slow, stun, etc. Pra ficar no teamfight. Pegou o heal. Então, full tank no caso, né? Tipo, mana, mana, redução de dano. O... Ultimate que você se cura. Duas vezes a Frostmourne, né? Pegou a mesma coisa que eu pra dar roots. Só que no nosso time não tinha, porque só tava eu lá na frente e o time adversário não queria mirar em mim. Quando o time adversário mirava em mim, a gente ganhava o teamfight. Quando eles passavam de mim e iam pro fundo, aí eles ganhavam. E ele pegou o Antimagic Shell também, porque querendo ou não, Faustade, Chrome, todo mundo aqui tinha muito dano mágico, certo? E a gente viu que em questão de dano, ele não deu mais dano que eu. E ele morreu 5 vezes, eu morri 1. Certo? Por que isso? É... Primeiro que o nosso time no começo do jogo tava focando ele. E ele não é... Ele não é super difícil matar um Arthas, necessariamente. Porque por mais que ele tenha 25% de dano a menos, é por 3 segundos. Certo? E nossos dois DPS estavam sabendo em quem bater primeiro pra depois virar nele. Mas eles são bons talentos, não tem nada a ver. Todos os talentos agora do Arthas estão muito interessantes. Certo? Então é isso. Eu vou fazendo agora dos personagens novos, esses que mudaram, né? Vou refazer da Chrome, porque eu joguei no PTR, tipo, o lag é imenso. Só que o que eu vi lá e eu tô vendo aqui... Tem um carro apitando muito legal. As pessoas estavam ficando muito perto de Chrome. Morreu 8 vezes. E morreu 4 vezes. Estavam ficando muito perto, sabe? E aqui, ó. Usou o Bye Bye, porque o nosso time... Isso é interessante, porque eles tinham uma Tracer. Ele conseguia chegar nela. E o outro time pegou o... O Ice Block. Que não servia, porque se ele ficasse parado... Se ele ficasse parado... O que acontecia com ele? A gente chegava nele. Ele não quer ficar parado, ele quer ficar longe. Então ninguém aqui pegou o range em 25% das skills. Que nos... Pra esse... Pro time adversário teria sido muito melhor. Certo? O resto tudo é mais opção mesmo. Mas o talento do 13 é muito importante você ver na Chrome. Que é como ela vai sobreviver. Aqui ela fica parada. Aqui ela vai pra base. Ela até sobreviveu lá embaixo por causa disso. E o outro é você nem aparece no teamfight. Você fica longe pra caceta. Certo? Então é isso. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu! Ah, tudo bom? Não vi você aí. Gostou do vídeo? Deixa seu joinha. Deixa seu comentário. Se inscreve aqui embaixo também no canal. Não se esquece de entrar e ver nossos vídeos anteriores. Tem bastante coisa de Heels of the Storm. E de outros jogos também. Certo? Não se esquece aqui embaixo. Logo na descrição do vídeo tem o Patreon. Se você quiser ajudar a gente. Você também ganha vantagem. Não é só pra gente. É pra você também. Certo? Eu sou o Cadão. Deixa eu voltar a fazer o meu negócio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.